Olá! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 54.2. Falando do que, amadinho? Colocação pronominal. Vamos lá, então. Próclise, mesóclise e ênclise. Então, certinho. Aqui nós temos o seguinte, posições dos pronomes átomos. Não te entregarei os documentos hoje. O que nós temos aqui? Nós temos uma palavra atrativa, que é o não. Então, o que vai acontecer? Vai puxar, vai atrair para antes do verbo o pronome átomo, que é o T. Então, ocorre o próclise. Ênclise vai ocorrer quando? Quando vem ali no... Entregarei-te... Os documentos hoje. O que nós temos aqui? É porque eu confundi. É porque eu confundi. Eu estava esperando que no meio tivesse mesóclise. Ai, gente. Estou falando que hoje a gente está demais. Entregarei-te os documentos hoje. É ênclise. Por quê? Não iniciamos a frase com o pronome oblíquo. Pelo contrário. Ele vai vir depois do verbo seguido de hífen. Separado por hífen. Muito bem. E entregar-te e os documentos hoje. Por que ocorreu a mesóclise? Porque o verbo está no futuro do presente e aconteceu o quê? Mesóclise. Fica no meio. Os pronomes oblíquos átonos. Quais são? Me, te, se, nós, vós, o, a, os, as, lê, lês. Vocês já decoraram tudinho. Exatamente. Eles não possuem acento próprio. Eles são clíticos. Agora nós temos aqui próclise obrigatória. Só alguns exemplos. Quem lhe entregou a carta? Por quê? Olha, tem a frase interrogativa. Olha aí o pronome. Então, ocorreu aqui, ó. Que? A próclise. Quanto a mentira se disse a respeito dela? Aí a frase exclamativa. Deus nos protege daquele maluco. Frase optativa. Então, ocorre próclise obrigatória em frases interrogativas, exclamativas e optativas. E em frases interrogativas, exclamativas e optativas. De novo, é só para você fixar. Exatamente. A mesóclise. Quando o pronome se posiciona no meio do verbo. Ó, meso, lembra meio. Ó, com o verbo no futuro do presente. Falei uma sugestão. Olha aí, é o verbo farei, ó. A prova realizar-se-á neste sábado. Convudar-me-ão para a solenidade da posse da nova diretora. Mostra-lhe-ei meus textos. Ênclise. Eu gosto de ênclise. Então, vamos lá, então. Quando o pronome está depois do verbo. É a colocação nominal do pronome na língua curta. A ênclise é usada principalmente nos seguintes casos. Quando o verbo inicia a oração. Entregou-me os documentos hoje. E quando o verbo no imperativo afirmativo. Está no imperativo afirmativo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Pronto. Então, os amadinhos estão espertíssimos. Né? E com certeza... Você já tem a sua favorita? Eu tenho a minha favorita. É a ênclise. Será que vocês têm? Eu nem sei qual que é a minha favorita. Então, amadinhos, terminando aqui a nossa revisão. Daqui a pouco a gente retorna com as atividades. Até lá. Olá! Voltamos! Exatamente, para o nosso momento do... Tirando dúvidas! Resolução da atividade de sala. 15 minutinhos aí, que vocês ficaram aí sem a nossa presença ilustre. Exatamente. Vamos lá para a nossa primeira questão? Vamos sim, bora. A alternativa que apresenta incorreção na regência verbal, ou seja, que está incorreta. Qual dessas alternativas? Alternativa A, custou-lhe entender a explicação. Acho que é entender. Faltou? É! Toda mudança implica um novo comportamento. Os paraquedistas, quase que não sai, precisaram o lugar da queda. As autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia. E informei-lhe sobre os novos planos da empresa. A alternativa que apresenta incorreção na regência verbal, qual é? A, B, C, D, U, E. Olha só! Incorreção! Como assim, Amadinha? Por que que é essa daí, ó? Olha só! Informei-lhe os novos planos da empresa. Beleza? Acho que daí já foi... O correto seria informei-lhe os novos planos e não informei-lhe sobre os planos. Belezinha? Então, está aí a alternativa gabarito E. Arte de viver bem, Samitiba. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas se olhe também com os olhos dela. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando-o em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto, ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não entregue um programa diferente com seu mau... Perdão. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. E por último, não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor ainda não era o último. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Olha que lindo. Lindo mesmo, né? Sobre colocação pronominal, observe seus treços abaixo. Mas se olhe também com os olhos delas. Não desanime perante o fracasso. Supere-se transformando-o em aprendizado. E não se aproveite de quem se esforça tanto. Então, você tem aí o mais se olhe. Aí, na próxima, supere-se transformando-o. E não se aproveite de quem se esforça tanto. Então, você vai observar a posição do pronome, né? Do de quem? Pronome átono. É, o oblíquo átono. Vamos lá. Em relação a esses trechos, assinale a correta. No A. No item 1, estaria também correta a construção. Mas, olhe-se também com os olhos dela. B. No item 2, o pronome em si poderia também estar anteposto ao verbo. C. No item 3, a próxese do primeiro pronome em si justifica pela presença da palavra negativa. D. Ainda no 3, estaria correta a seguinte construção de que esforça-se muito. E. No item 3, o primeiro si poderia estar pós-posto ao verbo. E é isso. E isso não seria considerado em correção gramatical. Então, Amadinho, A, B, C, D ou E. Vamos lá, então. Ó. No item 3, a próxese do primeiro pronome justifica-se pela presença da palavra negativa. E você já sabe que a palavra negativa sempre vai atrás, tá certo? Vai, então, gabarito C. Esses são os livros que se acharam, acharam-se à disposição do público, mas acredita-se ou se acredita que poucos procuram alusão ou os procurarão. E aí, qual dessas alternativas vai completar corretamente essas frases? Esses são os livros que se acham à disposição. Correto, professora Márcia? Vamos lá, aqui, ó. Vamos lá aqui. Olha aí. Muito, pode escrever. Que se acham, mas o quê? Acredita-se. Nem tem espaço. Poucos os procurarão. Os procurarão. Então, ó, temos aqui o gabarito letra C. Agora, mais uma, Madinha. Quatro. Observe o exemplo a seguir e assinale a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Viu, gente? O mesmo padrão. O exemplo é, ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. Qual dessas alternativas vai ter esse mesmo padrão, né? Exatamente. Nós temos aqui a primeira, para você analisar. Levantiei os livros, comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã. Dois. Iria te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram para ser reformado ontem à noite. E três. Diversos livros foram comprados e hoje estarão se estragando nas prateleiras. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Então, vocês observaram, né? Na 1, na 2 e na 3. Agora, nós temos aqui as alternativas. Quais estão corretas? Apenas a 1? A 1 e a 2? A 1 e a 3? A 2 e a 3? Ou apenas a 3? E qual é a alternativa? A, B, C, D. Nós temos aqui apenas a 1. Então, a única que se encaixaria naquela regrinha lá do exemplo que a gente teve foi a primeira alternativa. Agora é o Se Liga no Enem. Vamos direto. É, vamos treinar aqui. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Oswald de Andrade. Vamos lá para o segundo. Iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala do personagem. Então, nós temos aqui Domingo Pascoal Cegala, a novíssima gramática da língua portuguesa. Já é uma sugestão, tá bom, Amadinho? Para você estudar a colocação pronominal. Então, vamos ao comando da questão. Comparando a explicação dada para os autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, A, condena essa regra gramatical, B, acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Não. C, critica a presença de regras na gramática? Também não estão criticando, não. D, afirma que não há regra para o uso dos pronomes? Eles já falam que tem isso. E relativizam essa regra gramatical. Exatamente. Eles relativizam. Olha, vamos ver qual é a alternativa. Olha a relação aqui, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, ó, isso aqui no poema, né? Já tá, vai comentando essa questão do uso, né? Da colocação pronominal, do uso do pronome átomo. Mas aqui, iniciar a frase, ó, iniciar a frase com o pronome átomo só é lícito na conversação. Ó, no cotidiano, né? No dia a dia. No dia a dia. Despreocupado ou na escrita quando se deseja reproduzir a fala do personagem. Então, ó, comparando a explicação dada pelos autores, Oswald e Segala, né? Eles vão fazer essa relativização, né? Da gramática. Então, olha, não se usa gramaticalmente, mas, por enquanto, todavia, entretanto, nós temos esse uso também. Então, a alternativa certa é a letra E. Exatamente, letra E, né? Vamos lá para o nosso clube de leitura? Sim, né? Bora, Amadinha, para esse momento. É o momento de... Clube de leitura! Vamos lá, nosso clube de leitura na unidade de três. Temos cinco opções, né? Temos o Macunaíma. Olha só aqui, ó. Tem o Teste Fim de Policarpo Quaresma. Tem os sertões. Temos também o Manifesto da Poesia Pau Brasil. E alguma poesia. Exatamente. Você já escolheu a sua opção de leitura para a sua produção para o clube? Amadinho, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Tá certo? E agora? Será que tem alguma foto hoje, Amadinha? Não sei. Vou lá. Um, dois, três e... Você chegou? Ai, não tem. Não apareceu porque não chegou. Mais uma força. Êêê! Esse pessoal bonito da Mossa e Caramela aí, nesse espaço delicioso deles, gente. Olha só, que vontade de estar aí junto com vocês. Olha só, eu já estou me vendo ali lendo sertões. Mas acho que eu estou bem ali no cantinho, né? Eu também acho. Eu já estou me vendo ali no meio, lendo meus sertões, ali tranquilona. Vamos ver mais outra aqui também, no arco-íris. Eu estou aqui toda estilosa, aqui no cantinho do lado esquerdo. Vocês estão me vendo? E aí? Eu acho que está faltando mais gente mandar foto, hein? Exatamente. Será que tem ou não tem? Olha só a novidade. Tem aqui a Escola Luiz Cabral de Souza, extensão da Escola Raimundo Euclides Barbosa. Crédito de Pimenta Bueno. Professor Elisete Dalla Costa. Olha, com certeza é essa do meio aí, né? Lindo. Olha só o sorrisão da professora, né? Olha, o lado dos Amadinhas está toda, toda, né? Amadinhas, vocês são lindas também. Estão maravilhosas. Um grande abraço. E agora, para finalizar, a nossa mensagem. Frase do dia. De olho na tela. Criazas na leitura. E nunca mais secará a sede de ler. Ai, que lindo. Eu amo, gente. Olha, eu amo ler, porque eu consigo ir para mundos diferentes. Sabia, Amadinha, que às vezes, quando se fala de algum nome, de algum filme ou alguma coisa, eu ficava na dúvida se eu tinha lido o livro ou se eu tinha assistido o filme. Porque eu sempre fiz esse paralelo e eu me imaginava, eu imaginava os cenários, os cheiros, os sons, tudo. Eu acho que eu viajo muito quando estou lendo. Viajo bastante, né? Então, Amadinha, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Hasta luego. Amadinha, muito obrigada.